Ela é um mistério E ela é de rosa, ela é de rosa E dizem que ela sempre foi assim De jeito de cowboy, de outro corpo de mulher Tipo que não mora pra ninguém E ela não é bela, pois acho que espera Quem sabe que o amor me amém Pega essa menina e passa por esse avião Quem quiser tomar seu coração Quando chega e vem assim Me abraça e com carinho Senão vai acabar, beijando o cheiro Tente combinar Tente segurar E arrasa a matrinha do sol Vamos sempre na casa e sempre na paz E o amor é toda a emoção De jeito de cowboy, de outro corpo de mulher Tipo que não mora pra ninguém E ela não é bela, pois acho que espera Quem sabe que o amor me amém De jeito de cowboy, de outro corpo de mulher Tipo que não mora pra ninguém E ela não é bela, pois acho que espera Quem sabe que o amor me amém 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 Amém